Foi de repente, em pouco menos de 15 dias, que a Elisa enfrentou as consequências de uma vida estressante. Ela desenvolveu alopécia, uma doença que provoca a queda dos cabelos e de todos os pelos do corpo. Durante dois anos ela fez tratamento, mas não conseguiu recuperar os fios e desde então usa uma prótese capilar. Eu resolvi que eu podia viver sem o cabelo, que existia pessoas que viviam às vezes sem uma perna, sem um braço, e que o cabelo era muito menor diante disso, que a minha vida e o que eu era, era além do meu cabelo, que a minha vida não se resumia nisso e a partir daí eu começo a retomar a minha vida profissional. Uma peruca de cabelos naturais custa caro, por isso a Elisa buscou o apoio da ONG Atitude na Cabeça, que oferece suporte a pessoas que sofrem com a queda de cabelos em razão de alguma doença, síndrome ou acidente. Hoje nós atendemos a 13 patologias que fazem perder o cabelo total ou parcial, temporário ou definitivamente. Então nós atendemos a todo o Brasil. Hoje o Instituto tem quatro anos de existência e já foram doadas mais de mil perucas. Além das perucas, nós fazemos doação também de prótese de silicone para mulheres que fizeram a retirada da mama. E lenços, gorros, boina, tudo que cobre a cabecinha. Aquelas que não pretendem usar peruca e precisam de lenço também, nós fazemos a doação. O cabelo é algo que é considerado um símbolo feminino. Então a feminilidade, a vaidade da mulher, a autoestima é muito afetada com a perda do cabelo. Então esse fato de poder ter uma peruca ajuda muito essa retomada, ajuda bastante a mulher a recuperar a autoestima, se sentir bonita, se sentir valorizada. A alopecia é apenas uma das patologias que podem provocar a queda de cabelos. O importante é ficar atento aos sinais. Perder de 80 a 100 fios por dia é normal. Mas se a escova de cabelo, por exemplo, fica muito cheia, o ideal é procurar um dermatologista. A gente pode algumas vezes pedir os exames de sangue, isso específico para cada caso, por isso que é bom a avaliação do dermatologista, para buscar ver se não tem alguma doença por trás dessa queda, como problemas da tireoide, anemia. E dependendo do caso, a gente pode precisar fazer uma análise do couro cabeludo com uma biópsia. Isso tudo para chegar ao tratamento específico para cada problema do cabelo. A genética também pode ser responsável pela queda, mas para cada caso há tratamento específico. O importante é procurar o médico assim que os primeiros sinais aparecerem. Tem algumas doenças do couro cabeludo que a gente consegue reverter, e tem algumas que infelizmente elas vão causar cicatrizes no couro cabeludo, e daí nesse caso, às vezes a perda é irreversível. Por isso que quanto antes procurar é melhor, porque se às vezes o paciente vem em um estágio muito avançado, a gente já não tem como recuperar tão bem o cabelo. Música Música Música